Sete minutos com Emmanuel Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 24 Comentário do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 144, intitulado Que temos com o Cristo? Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus, Marcos, capítulo 1, versículo 24 Comenta o benfeitor Grande erro supor que o Divino Mestre houvesse terminado o serviço ativo no Calvário. Jesus continua caminhando em todas as direções do mundo. Seu Evangelho Redentor vai triunfando palmo a palmo no terreno dos corações. Semelhante circunstância deve ser lembrada porque também os Espíritos maléficos tentam repelir o Senhor diariamente. Refere-se o Evangelista a entidades perversas que se assenhoreavam do corpo da criatura. Entretanto, essas inteligências infernais prosseguem dominando vastos organismos do mundo. Na edificação política erguida para manter os princípios da ordem divina surgem sob os nomes de discórdia e tirania. No comércio, formado para estabelecer a fraternidade, aparecem com os apelidos de ambição e egoísmo. Nas religiões e nas ciências, organizações sagradas do progresso universal acodem pelas denominações de orgulho, vaidade, dogmatismo e intolerância sectária. Não somente o corpo da criatura humana padece a obsessão de espíritos perversos. os agrupamentos e instituições dos homens sofrem muito mais. E quando Jesus se aproxima através do Evangelho, pessoas e organizações indagam com pressa. O que temos com Cristo? O que temos a ver com a vida espiritual? É preciso permanecer vigilante à frente de tais sutilezas. porquanto o adversário vai penetrando, também, os círculos do espiritismo evangélico, vestido nas túnicas brilhantes da falsa ciência. Esse versículo comentado por Emmanuel, se encontra na passagem do capítulo 1 do Evangelho de Marcos, chamada a cura do endaimoniado na sinagoga de Cafarnaum. Vale a pena ler essa mensagem. Entram em Cafarnaum e, após entrar na sinagoga, logo no sábado, ensinavam. Maravilhavam-se do seu ensino, pois estavam ensinando a eles como quem tem autoridade, e não como os escribas. E logo entrava na sinagoga deles um homem com um espírito impuro. E ele gritou, dizendo, O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus o repreendeu, dizendo, Cala-te e sai dele. O espírito impuro, convulsionando-o e bradando em alta voz, saiu dele. E todos ficaram assombrados, de sorte que debatiam entre si, dizendo, Que é isto? Um novo ensino? Com autoridade, ordena os espíritos impuros e eles o obedecem. A sua fama logo espalhou-se em todo lugar, por toda a circunvizinhança da Galileia. E Emmanuel, ao comentar a passagem, fala de um Jesus que não cessou a sua movimentação. Naquela época, ele peregrinava em torno do lago da Galileia. E agora, a peregrinação de Jesus é muito mais ampla, porque ela envolve o mundo inteiro. Há algumas passagens, algumas frases poéticas na fala de Emmanuel. Nesse versículo em especial, nós temos uma delas. Quando Emmanuel diz assim, Seu Evangelho Redentor vai triunfando palmo a palmo, no terreno dos corações, mostrando um avanço do evangelho, que não violenta consciências, que não impõe regras, mas um avanço do amor, que de coração em coração, vai conquistando o mundo inteiro. E se naquela época, quem estava dominado por entidade perversa, era um homem em Cafarnaum, hoje, adverte o benfeitor, são instituições respeitáveis, instituições centenárias, algumas milenárias, que sofrem o assédio do materialismo e o assédio da sombra. E quando o evangelho se aproxima, trazendo a luz da fraternidade, do amor, da concórdia, da humildade e da paz, logo recebe a resistência e a incompreensão dos que perguntam o que temos contigo. Essa resistência é sutil e pode acontecer até mesmo nos círculos espíritas, cabendo a todos nós o imenso cuidado de observar quem nos domina, se é o amor misericordioso do Cristo, ou se ainda são as forças do passado, delituoso e errôneo, que teima em nos prender os pés no chão da terra.